Fala aí galera ligado no canal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como locar um Jeep Renegade E é isso aí galera, vamos lá pra mais um vídeo de hoje Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês no canal como que você pode locar um veículo Renegade Por hora, por dia, por semana ou por mês Então vai de acordo com o seu pacote que você quer locar Tem um aplicativo galera que foi lançado em 2014 se eu não me engano Que ele se chama Turb E nesse aplicativo você consegue locar o veículo por hora, por dia, por mês, por semana, enfim De acordo com a sua disposição, a sua necessidade Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o meu código voucher de indicação Com esse código você ganha 50 reais na sua locação Então vai lá na descrição, tá lá a hashtag, tá Lucas, tá lá o código, beleza? Galera, antes de começar esse vídeo aqui, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve aí, ativa o sininho, já deixa o like, beleza? Pra fortalecer o crescimento aqui do canal E vamos lá pro vídeo galera, eu vou abrir aqui o... O aplicativo da Turb Tá, então esse aqui é o aplicativo É um aplicativo que eu super recomendo, nunca tive nenhum problema, né? Até então Porém, eu vi algumas pesquisas aí no reclame aqui Tem bastante gente reclamando Só que graças a Deus comigo nunca deu problema, tá bom? Então ó, diárias a partir de 86 reais Sete dias pelo preço de três dias Tá, e tem vouchers de até 200 reais nos pacotes de horas Beleza? Então deixa eu dar uma olhada aqui Então galera, esse aqui é o aplicativo, beleza? Aqui ó, esses pinguinhos aqui É onde estão os carros disponíveis, tá? Como que é essa locação aqui, Lucas? É o seguinte galera Cada local desse aqui é um estacionamento, tá? Então aqui ó, você pode ver que tem cinco, né? Então cinco, aqui tem cinco Isso quer dizer que tem cinco veículos disponíveis nesse estacionamento A partir do momento que você locar um veículo nesse estacionamento Você vai poder circular com o veículo pela cidade, né? Você pode até viajar se você quiser, se compensar pra você E aí você tem que retornar e devolver ele no mesmo local, tá? Então você não pode levar pra... Tipo, eu tirei o veículo Vamos lá, vamos supor Eu tirei o veículo aqui e quero devolver aqui Não pode, tá? Você tem que devolver no mesmo estacionamento Beleza? Beleza Feito isso galera, já sabendo disso, né? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima E aqui vai me dar algumas modalidades de veículos, tá? Então ó, tem o HB20, né? 2021, Forte K E aqui ó, o Renegade Ok? Então galera, o preço do Renegade, ele varia com o dia Tá? Então hoje é o que? Hoje é terça-feira? Hoje é terça-feira Então ó, aqui eles estão com uma promoção de 72% Tá? E você loca por sete dias E só paga três Tá? Segundo essa publicação aqui Então o que vai acontecer galera? Aqui ó, se você rolar pro lado Tem várias, vários pacotes Tem pacote de trinta dias, ó Tá? Tem pacote de trinta dias Qual mais? Tem pacote de vinte e quatro horas Qual mais? E tem pacote de sete dias Rolando mais aqui ó Tem horas livres, tá? Que são dezenove reais a hora Ou seja, você vai pagar dezenove reais por hora Pra ficar com o VI Beleza? É... Rolando mais pra cá Tem doze horas Cento e cinquenta e nove reais Rolando um pouco mais Quarenta e oito horas Duzentos e setenta e três reais Beleza? Então o que que acontece galera? Aqui Você vai escolher aqui Eu vou colocar aqui um pacote de horas livres Tá? E aqui ele vai dar uma menção de quanto que você vai pagar Aqui tem uma informação muito importante Que você não pode emprestar o veículo pra ninguém Ok? Das vezes que eu peguei o carro da Turb O que que aconteceu comigo já galera? Aconteceu o seguinte Eu peguei o carro, né? E eu deixei o celular na minha casa Ó, isso é uma dica valiosa pra vocês, tá? Eu deixei o celular na minha casa e saí com o veículo sem o celular O que que acontece galera? A Turb, como ela tem o aplicativo instalado aqui no meu celular A empresa Turb, ela utiliza o celular como rastreador também Então o celular e o veículo também tem um rastreador Então o celular ele tem que estar junto com o carro ou próximo do carro Se por algum motivo o celular se afastar do veículo Eles bloqueiam o veículo, tá? Aconteceu comigo, eles bloquearam o veículo no meio da rua E eles perguntaram, né? Estava tudo bem? Porque o celular tava em um local e o veículo estava em outro Então assim, cuidado pra você não ser bloqueado E você não pode emprestar Nesse caso de emprestar aí Entra muito nessa questão aí do celular, né? Se você tá num ponto, emprestar o carro pra outra pessoa A pessoa vai, sai com o veículo E eles vão bloquear o veículo Outra coisa, se eles bloquearem o veículo e estiverem com outra pessoa O veículo é guinchado e você paga uma multa Tá? Então não empresta o carro pra ninguém Tá? Então você dá onde eu tô de acordo E aqui ó, a cobrança inicial vai ser só o calção de 800 reais O Jeep Renegade, galera Você paga um valor de calção maior, tá? Pros veículos hatch pequeno Você paga 400 reais de calção Tá bom? Então eu vou deixar lá na descrição do vídeo o meu link de indicação Meu link não, né? Meu código de indicação Com aquele código você vai vir aqui, ó Se cadastrou na Turb e foi liberado Você vem aqui em Voucher E você aplica o Voucher aqui, ó Adicionar o Voucher Você coloca o código de indicação, tá? O código de promoção, né? No caso, que eu vou ceder aí pra vocês aí na descrição do vídeo Tá bom? Lucão, não tenho cartão de crédito pra alocar esse veículo Não tem problema, galera Não tem problema Lá na descrição do vídeo eu vou deixar a minha indicação também Da PagSeguro A PagSeguro, ela fornece um cartão de crédito pré-pago Onde você consegue alocar o veículo na Turb, tá bom? A princípio eles falam pra você alocar com o cartão pós-pago Mas eles aceitam esse cartão pré-pago da PagSeguro Beleza? Então vai lá Convido vocês a conhecer o aplicativo da Turb, beleza? E se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio Deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui! Fui!